Júnior Pacapim Boa tarde, família. Sou Junior Pacapim. No candomblé eu sou o Tata Kabakeri, sou o Tata Scikarangoba, não tenho reserva de Boiar. Sou iniciado em 2004, não tenho votando de Jansara. Então, pra mim, falar de Angorô É falar do meu avô, porque Angorô é o santo da minha mãe biológica. Eu tenho ele como pai, como avô mesmo. E Angorô, pela palavra Angorô, quer dizer arco-rítio também. Então tem esse lance de a gente ligar o Chumaré-Vecê. Angorô, a palavra Angorô, que na verdade é Angolo, que a gente no Brasil, no português, a gente transforma isso em Angorô. É o inquis que tem a ver com a chuva, é o inquis que tem a ver com o arco-íris, o próprio arco-íris, ele é o próprio arco-íris do seu nome. Tem a ver com a chuva, tem a ver com os ciclos que se iniciam e que se encerram. Tem a ver com os ancestrais, com o mundo dos ancestrais, em certos momentos. Então é o inquis também que a gente liga também para o lado mais de energia masculina, embora a gente, no Canadá de Angola, não ocultuemos como um mito, como um homem que viveu na Terra e sim como a própria energia primordial, primária. E aí Angorô também tem essa ligação com as cobras, com a ioca, com a dama. Mas talvez pelo lance meio-cíclico também, daquela simbologia, de existir também simbologias como a da própria cobra em goleiro no rabo, que é uma simbologia muito forte também do Berlim, dos povos sonhos, dos povos gejos. E que tem a ver que para a gente, esse mesmo significado da cobra em goleiro no rabo e da chuva, é o mesmo ciclo, é o ciclo de continuação, continuidade, esse ciclo que nunca se sente. Então Angorô geralmente sempre dança em volta do barracão, quase nunca ele fica estático, parado, ele sempre está girando, as cantigas dele sempre tem a ver muito com isso de ciclo. Então eu vou fazer, já posso fazer o cântico, vou encerrar se quiser essa parte. Vamos encerrar, vou levar a direita e você corta a mão. Então eu vou fazer uma sequência de cânticos que tem a ver com Angorô, mais especificamente com o Tateto Angulá, que é uma das linhagens de Angulá, que é uma linhagem que tem muito a ver com a chuva, com Angulá. Então esses cânticos, essa sequência de cânticos, ela passeia pelos três toques da nação Angola, e as cantigas têm a mesma, talvez, a mesma fonética, a mesma grafia, mas tem algumas partes que é diferenciando com as das outras. Então o primeiro cântico é... A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto